Esse é meu batalhão pesado já Vamos pra mim Oi Cheiros de fitas, índias tão bonitas, campeadores Amém Nossa Amigo Verde Nossa gente brasileira Chega a gente com essa nossa dor Que é isso tudo 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 O alegrinho de seu cabelo O alegrinho de seu cabelo Baqueiros e fitas, indiação bonita, sempre à noite Nossa filha do que? Nossa gente brasileira Chegou os livros do mar pra mim Nossa filha do mar pra mim Nossa filha do mar pra mim